Pra mim foi um presente que desceu do céu Alguém especial, mais doce que o mel Que mudou o meu jeito de pensar Me deu mais um motivo pra sonhar A felicidade estava perto, mas eu nem notei Há muito tempo já te amava, mas nem reparei Só agora Deus me despertou E me mostrou o amor Presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado Pra mim foi um presente que desceu do céu Alguém especial, mais doce que o mel Que mudou o meu jeito de pensar Me deu mais um motivo pra sonhar A felicidade estava perto, mas eu nem notei Há muito tempo já te amava, mas nem reparei Só agora Deus me despertou E me mostrou o amor Um presente de Deus Um presente de Deus Um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado um presente de Deus Por ter me dado um presente de Deus Por ter me dado um presente de Deus Um presente de Deus Um presente de Deus Um presente de Deus Obrigado.